Rodrigo Hollenberg está trabalhando muito no Senado. É presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Apresentou projetos importantes. Propus uma emenda à Constituição que reduz as exigências para apresentar projetos de iniciativa popular. Assim, teremos mais leis como a lei da ficha limpa. Democracia tem que ter participação do povo. PSB. Ligado no futuro. PSB. Ligado no futuro.